O que é a harmonia? Eu vou fazer outro vídeo falando sobre o mesmo tema. Nesse caso, eu vou adotar a armadura de Lá Maior, a tonalidade de Lá Maior, certo? Eu vinha adotando até então sempre a tonalidade de Dó Maior para facilitar as coisas. Mas agora então eu vou adotar a tonalidade de Lá Maior, ok? Primeiramente, vamos considerar duas partes, né? Parte A e parte B, pode ser? Uma então vai ser a parte em que existe a nota Mi Sustenido. E a outra vai ser a parte em que existe a nota Fá, certo? Na primeira parte então, onde existe a nota Mi Sustenido, eu vou utilizar como exemplo a harmonia do refrão da canção Don Quixote, dos engenheiros do Havaí, tá? A progressão harmônica é a seguinte. Lá Maior, Dó Sustenido Maior com Sétima Menor, Fá Sustenido Menor e Ré Maior. Notem que, dentre todos esses acordes, apenas o acorde de Dó Sustenido Maior com Sétima Menor, o acorde de Dó Sustenido Dominante, portanto, né? Como eu já havia falado, somente esse acorde então, ele tem uma nota dentro dele, que forma ele, que não pertence à escala de Lá Maior. Agora, todos os outros acordes, Lá, Fá Sustenido Menor e Ré, eles têm notas, que formam ele, que pertencem à escala de Lá Maior. Então, vamos às notas que formam cada acorde da música. O primeiro acorde então é a tônica, né? O primeiro grau, Lá. As notas que formam ele é Lá, Dó Sustenido e Mi. Tônica, terça e quinta. Depois, vem esse acorde, que é uma função secundária, como eu já havia falado a respeito. As notas que formam esse acorde então, de Dó Sustenido com Sétima, é Dó Sustenido, Mi Sustenido, Sol Sustenido e Si. Depois vem o acorde de Fá Sustenido Menor, e as notas que formam ele são as seguintes. Fá Sustenido, Lá e Dó Sustenido. E, por último, na cadência plagal, subdominante tônica, vem o quarto grau da tonalidade de Lá Maior, que é Ré Maior. Então, as notas que formam o acorde de Ré Maior é Ré, Fá Sustenido e Lá. Aqui vale a pena a gente fazer um parênteses, ok? De repente, vocês podem se perguntar, assim, Mi Sustenido, mas isso existe? Pois é, existe. Está ali as teclas do piano, né? Onde a gente pode se basear para tirar toda a teoria. Daí as teclas brancas, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Si. Depois tem as teclas pretas, que são os acidentes, né? Sustenidos e bemóis. E entre o Mi e o Fá, não tem nenhum acidente, assim como entre o Si e o Dó, certo? Então, como assim um sustenido ali? Fá, o que é isso, né? É o seguinte, vejam bem. Vamos analisar a formação do acorde de Dó Sustenido Maior. Não precisa nem levar em consideração a sétima nesse caso. Só analisar a formação do acorde de Dó Sustenido Maior, ok? O acorde maior, ele é formado pela tônica, a terça maior e a quinta justa, né? E o acorde menor é formado pela tônica, a terça menor e a quinta justa também. A quinta justa está presente nesses dois acordes. Por isso que eles são chamados de acorde perfeito maior e acorde perfeito menor. Porque eles têm a quinta justa. Então, vamos nos ater ao intervalo de terça exclusivamente, ok? O intervalo, ele pode ser medido quantitativamente e qualitativamente. Quantitativamente é quantas notas tem de distância entre eles, né? Então, entre o Dó e o Mi são três, é uma terça, né? Não importa se é Dó Sustenido, se é Mi Bemol. Não importa o acidente que a nota venha a ter. O intervalo entre Dó e Mi é uma terça e ponto, tá? Depois, a gente vai ver qual tipo de terça é esse intervalo. Aí, é a questão de medir o intervalo qualitativamente, certo? Saber se ele é uma terça menor, uma terça maior e assim por diante, tá? A distância entre Dó e Mi, por exemplo, é de dois tons, certo? E esses dois tons, eles representam a terça maior, tá? E a distância entre o Dó e o Mi Bemol é de um tom e meio, que representa uma terça menor. Como a gente está falando do acorde de Dó Sustenido maior, então, vejam bem. Qual é que vai ser a terça desse acorde? Vai ser um Mi, tá? Então, Dó Sustenido e Mi é uma terça menor, porque tem um tom e meio, tá? Qual é que vai ser a terça maior, então? Dó Sustenido e Fá? Não. Dó Sustenido e Fá é uma quarta, entende? Por quê? Dó Sustenido, Ré, Mi e Fá, são quatro notas, medindo quantitativamente esse intervalo entre o Dó Sustenido e o Fá, vai ser uma quarta. Depois a gente vê o que é essa quarta, mas o que vai ser uma quarta, vai ser uma quarta. Então, para se referir a esse intervalo de maneira correta, tem que se dizer o seguinte, a terça maior do Dó Sustenido é um Mi Sustenido. Por quê? Porque precisa estar uma terça acima do Dó, tá? Então, é um Mi. Uma terça acima do Dó é um Mi, ok? E como o Dó Sustenido e o Mi é uma terça menor, a gente apenas aumenta meio tom, botando um sustenido naquele Mi, e pronto, fica uma terça maior. Sacou? Continuando o parênteses ainda, bem ligeirinho, isso pode acontecer também com um acorde de Sol Sustenido menor e Sol Sustenido maior, né? É bem fácil de perceber, é só fazer as contas aí. Voltando então ao acorde de dominante de Dó Sustenido, né? Maior com sétima menor, ele é uma função secundária. Da mesma forma como acontece no exemplo que eu dei no vídeo anterior, Sol Sustenido e Lá Bemol, ele prepara a chegada do Fá Sustenido menor. Ele é a mesma coisa que aconteceu no exemplo anterior, né? Ele prepara a chegada da relativa. Ele é a dominante da relativa, a função secundária, né? A dominante secundária da relativa. Essa é a função desse acorde, considerando, né? Harmonia em termos de harmonia funcional. Essa é a função do Dó Sustenido com sétimo ali. Então, desses quatro acordes lá, Dó Sustenido sétimo, Fá Sustenido menor e Ré maior, o Lá e o Ré estão dentro da tonalidade de Lá maior. E o Dó Sustenido sétimo e o Fá Sustenido menor estão dentro da tonalidade de Fá Sustenido menor, que é a relativa de Lá. Tem as mesmas notas, mas é outra tonalidade, né? Bom, isso é um exemplo, então, do Mi Sustenido dentro da armadura, da tonalidade, né? De Lá maior, certo? Baseado no refrão da música Don Quixote dos Engenheiros Lavaí, certo? Agora, eu vou dar o exemplo do uso, né? Da nota Fá dentro da tonalidade de Lá maior. Eu já falei sobre esse assunto antes, inclusive já citei essa música como exemplo antes, tá? A progressão, no caso, é Lá maior e Ré menor. O que seria isso? Primeiro grau e quarto grau menor. Empréstimo modal, como vocês já sabem, né? Qual é a música que contém isso? Primavera dos irmãos, como eu já citei. Então, quais são as notas que formam cada acorde dessa progressão harmônica de dois acordes apenas? O primeiro grau, Lá, Dó Sustenido, Mi, e o quarto grau menor, que é Ré, Fá, Lá. Então, o primeiro acorde, Lá maior, obviamente, faz parte da escala de Lá maior, né? Mas o segundo acorde, Ré, Fá, Lá, não faz parte da armadura, né? Porque na armadura de Lá maior tem um Fá sustenido, e o acorde de Ré menor tem um Fá natural. Então, ele não faz parte da armadura de Lá maior. Então, tá, vocês que já assistiram meus vídeos anteriores, aí, sabem perfeitamente quais os calos utilizarem, né? Pra solar, pra improvisar, enfim, pra criar uma melodia aí, nesses acordes que não fazem parte da armadura. É isso aí, valeu e até a próxima. E aí, valeu e até a próxima.